Olá, quando a gente fala de look com legging, a primeira coisa que vem na mente é aquele look mais desleixado, de legging, aquela legging da academia, com aquela t-shirt, aquele look quando tá num momento mais casual, mais relaxada. Só que hoje a gente vai desconstruir essa ideia, vou mostrar pra vocês que tem sim como fazer um look, um não, vários, estilosos, até elegantes, até chiques e super bem produzidos, mesmo usando legging. Pode ser qualquer legging, aquela legging preta básica de ir pra academia. Vai fazer milagre com ela. Vamos começar montando um look que é descolado, mas ao mesmo tempo chique, mesmo usando legging. Quando a gente vai fazer uma sobreposição pra deixar mais descolado, mais estiloso o look, e a gente estiver usando, por exemplo, uma blusa de gola mais aberta, a gente pode colocar por baixo uma camiseta de gola alta, porque a gola alta, ela dá uma sofisticação pro look instantaneamente. E deixa o look mais chique, mesmo sendo com a legging. E aí nos pés a gente pode colocar um salto, que vai ajudar na proporção do look. Ou seja, ali na gola alta a gente vai ter uma informação um pouco mais chique no estilo, e nos pés também com o salto. A bolsa também vai super ajudar a complementar. E tá pronto o primeiro look. Não parece um look esportivo mesmo, estando com legging. Pelo contrário, fica um look super estiloso, uma proposta descolada, e ao mesmo tempo chique. Um próximo combo que dá super certo com legging é uma terceira peça um pouco mais ampla. Então aqui por baixo eu vou usar um body, que ele tem uma gota bem no decote, porque ele vai ajudar a mostrar um pouco de pele, já que com a peça mais ampla por cima vai ficar bem coberto o look. A terceira peça que eu escolhi aqui é uma jaqueta militar, que tá super em alta, mas a gente pode facilmente trocar por um outro tipo de casaco, uma jaqueta jeans, alongada, maxi jaqueta, por exemplo, e é super funcionar nesse combo também. E aí pra complementar esse look, que é mais despojado, nos pés eu vou colocar um all-star. E pode ser um outro tipo de tênis também, que de preferência dê esse espacinho de pele aparecendo ali no tornozelo, porque ele vai ajudar a complementar com o que tá aparecendo ali no peito. E ainda se tu quiser deixar um pouco mais aberto o look, mais despojado ainda, dando mais toque de estilo, arremanga as mangas também. E aí colocando um acessório com uma terceira cor, que nem eu tô usando, por exemplo, com o vermelho, que se complementa muito bem com o verde escuro da minha jaqueta militar, termina de deixar o look super descolado, bem despojado e bem estiloso, mesmo estando usando legging. A legging ela vai servir ali de plano de fundo, ela nem vai ser vista como papel principal. Agora um look que fica muito estiloso, sofisticado também, mesmo sendo usado com legging, é a gente colocar uma camisa. Nesse caso eu tô usando uma camisa jeans, ela tem que ser mais fininha assim, se for de jeans, que nem no meu caso. Ou então tu pode trocar por uma camisa branca também, que super vai funcionar. E por cima, colocar um top, que pode ser de renda, ou de preferência de couro, que nem esse meu aqui. Que quando complementado com o salto, fica demais. Fica um look lindo, muito estiloso. E também a legging vai se passar por despercebida ali. E ela é o ideal pra usar com esse tipo de look, que já tem bastante informação, por conta da sobreposição, por conta da blusa que fica ali pra fora da calça. E se a gente tivesse com outro tipo de calça, uma calça de alfaiataria, ou mesmo com jeans, não ia funcionar tão bem quanto a gente usando com a legging. Próximo look, o mais confortável de todos, mais despojado de todos, que é colocando um moletom. Pra complementar o combo perfeito, coloca um dead sneaker ali, ou um outro tênis que tu acha que combine com o estilo que tu tá montando, e com o teu estilo. E uma super dica pra deixar mais descolado o look ainda é colocar por baixo do top ou do sutiã a barra do moletom. E aí vai fazer esse efeito de cropped pra quem gosta de usar. Quem não gosta, não tem problema, óbvio. E de preferência também usem esse modelo assim como cropped se tiver com uma legging de cintura alta. A minha não é tão de cintura alta. E aí se for colocar bolsa, também coloca uma com estilo mais mochilinha, um estilo mais desconstruído, mais descolado, pra combinar com todo esse mood do look e deixar ele propriamente descolado. Que é o que a legging propõe. Ainda mais se a gente misturar ali com esse combo, que é mais descolado. O próximo look é com uma t-shirt. Que se a gente fosse usar só a legging com a t-shirt, ia propor um look mais desleixado, digamos assim. Não é com todos os estilos que combina. Então pra isso a gente vai saber dosar muito bem os acessórios e os complementos que a gente vai usar. Um dos complementos que super combina e que vai ser peça-chave pra deixar esse look estiloso é uma jaqueta de couro, de corino, enfim. Que tenha uma textura, um tecido mais estruturado. E nos pés a gente usa um coturno de preferência de salto. Que aí, gente, vai fechar todas no look. Não vai ficar um look de legging e t-shirt desleixado e casual demais. Uma coisa que vai fazer toda a diferença é a gente colocar uma bolsa de alça de corrente, por exemplo, na transversal. Ela vai ajudar a dar mais estilo pro look. Olha que lindo que fica. Próximo look é um dos meus preferidos pra usar legging, que é usando com sobretudo. A legging é ideal pra usar com sobretudo porque ela vai servir bem de plano de fundo mesmo. Ela não vai se contrapor ao sobretudo, porque como o sobretudo já é longo, ele já é a informação principal do look, às vezes ele briga quando tá usando com alguma calça, alguma coisa que tenha mais volume, uma calça jeans ou alguma coisa que tenha bolso. Então, quanto mais skinny for a calça, ou então usando com legging, fica perfeito. E aí, tu coloca uma bota over denim, uma bota de cano mais longo, até uma bota de cano curtinho também. Fica até chique o look, mesmo tutando de legging. A legging ali, ela não vai ser a protagonista. E esse, com certeza, é um dos looks mais fáceis que a gente pode combinar com a legging. O próximo look também é um combo muito certeiro, que é só colocar uma regatinha, que a gente, pra fugir desse regata e legging, que também sugere um look mais desleixado, a gente vai colocar um cardigan alongado por cima. Pode ser da mesma cor da legging, ou da mesma cor da regata, mas de preferência com uma terceira cor, porque ele vai servir pra fazer uma harmonia entre todos eles. E complementa com uma sapatilha de bico fino, ou se tu quiser, até mesmo com um salto. Mas eu acho que essa é uma proposta que fica chique, e ao mesmo tempo, é uma oportunidade de usar um chique com um legging e sem salto, e confortável ao mesmo tempo, que não é uma tarefa muito fácil de fazer, porque se a legging for confortável, ela imediatamente já dá a ideia de que ela tá sendo desleixada, mas se a gente colocar um cardigan alongado, principalmente se for com um tecido mais fluido, principalmente se for combinado com um bico fino, vai dar super certo essa ideia de conforto e chique, ao mesmo tempo, mesmo estando com um legging. Peguei uma bolsinha pra complementar com uma cor semelhante à cor do cardigan, e acho que ficou perfeito esse look. E por último, é um dos meus combos preferidos, que é usando com uma malha, um tricôzinho, que se ele for assim, mais amplo na gola, que nem esse meu, que tem a gola bem mais aberta, a gente pode usar tanto com um sutiã, tomara que caia, ou então com um sutiã, um top de renda, que nem eu tô usando, e deixando a alça de renda ali aparecendo mesmo. E esse combo fica perfeito usando com uma botinha de cano curto. Essa minha é de vinil, e super combina com legging, pra dar um toque mais estiloso pra ela. E pra me ajudar nisso também, a gente pode colocar um cinto, que é um acabamento infalível pros looks. Por mais que eu esteja usando um cinto da mesma cor da calça, e da mesma cor do sapato, ele dá um acabamento, que poucas coisas conseguem dar. E aí, outra coisa que ajuda no acabamento do look, é colocar algum chapéu, alguma boina, algum boné, dependendo do teu estilo, vai variando aí no acessório, e uma bolsa. E tá pronto, também um dos meus looks preferidos, super estiloso, e que funciona muito bem usando ele com legging. Não esquece de ir lá no meu Insta, que é canal Andressa Martins, que lá eu tô postando várias dicas pra vocês, do que fazer na quarentena, de como que eu tô fazendo, pra adaptar a minha rotina, os finais de semana, quais as coisas diferentes, pra gente não pirar. E tô pegando as dicas de vocês também por lá. Tá sendo bem legal essa troca. Viu como tem opção pra gente fazer? Já falei pra vocês algumas vezes, que quando a gente quer ter um look mais maduro, mais sofisticado, é muito difícil a gente conseguir usando uma legging. Mas isso se referindo principalmente a uma legging com uma t-shirt. Aquele mood clássico que a gente geralmente pensa quando se refere a legging. Mas dessa maneira, colocando elementos, pensando um pouquinho além, em misturar as composições, a gente consegue sim fazer looks muito estilosos, e looks que até ficam melhor com a legging, do que com uma outra calça, uma calça de afaiataria, ou uma calça jeans, por exemplo. Então, se tu achava que tu só ia usar essa legging pra malhar, e nem malhar mais tu tá indo, agora tu pode aproveitar a quarentena aí, testar alguns looks diferentes, pra usar com a legging, que se Deus quiser, logo mais isso aí vai passar, e a gente vai poder sair bem estilosa, maravilhosa por aí, ou tá a nossa vida normalmente, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado, mil beijos, e até o próximo vídeo. Tchau!